Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série, lembrando famosos por ano de falecimento. Nossa tradicional retrospectiva chegando ao ano de 2001. Mais um ano de grandes perdas que vão ser homenageadas nesse vídeo. Se você que assistiu o ano 2000, última segunda-feira, deixou seu comentário, a sua cidade, no finalzinho do vídeo a gente vai estar mandando um alô super especial pra você. Vamos começar, é lembrando de um grande ator e um fantástico dubador, também humorista. Foi Aldo César, Aldo da Silva César, nascido no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 1928. E faleceu em São Paulo em 5 de janeiro de 2001. Vamos relembrar aqui alguns de seus trabalhos. Ele começou na novela Redenção de 1966. Participou também de Hospital, Mulher de Areia, primeira versão, Abazú, o Profeta, Direito de Nascer, o Tempo e o Vento, que é um clássico, uma minissérie clássica, Dona Beja, a Praça Nossa, Chapadão do Bugre e seu último trabalho foi em 1999 em O Coitado. Como dublador, trabalhou na IC em São Paulo, participou do filme Asterix, Homem-Aranha, primeira voz de Bender do Futurama, Dr. Mac Gero de Dragon Ball Z, entre tantos outros. No dia 5 de janeiro de 2001, ele faleceu com 72 anos de idade. Por conta de seu falecimento, teve de ser substituído por Silvio Navas, grande dublador também já falecido, no papel de Bender, grande dublador, ator e comediante. Vamos relembrar do compositor Luiz Bonfá. Luiz Floriano Bonfá, nascido no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1922, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de janeiro de 2001. Foi cantor, violonista e compositor brasileiro. Na década de 40, tocou na Rádio Nacional. Seus primeiros sucessos foram gravados por Nick Farney. Ele chegou a fazer parte do movimento da Bossa Nova, chegando a tocar no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Ele faleceu no dia 12 de janeiro de 2001, aos 78 anos de idade, vitimado por um câncer de próstata. Fausto Rocha Júnior, ator e apresentador. Nascido em Barra Velha, no estado de Santa Catarina, em 19 de maio de 1943. E faleceu em Joinville, em 27 de janeiro de 2001. Ele foi apresentador e ator de TV. Atua em novelas da TV Tupi, Globo, Bandeirantes e no SBT. Seu primeiro grande sucesso foi em 1961, em um vigilante rodoviário. Se pôde meu pé de laranja lima, corrida do ouro, anjo mau, onze imigrantes, caso verdade. E seu último trabalho foi na Praça Brasil, entre 1988 a 1989. Chegou a trabalhar com o mestre Mazaropi, em um caipira em Bariloche, Jeca contra o Capeta, entre outros. Fausto Rocha faleceu no Hospital Municipal São José, em Joinville, aos 57 anos de idade. Vamos relembrar do ator Moacir Daliken, várias vezes já homenageado no nosso canal. Ele, nascido em Niterói, região metropolitana do Rio, em 31 de agosto de 1927. Faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de abril de 2001. Tô, rádio ator, modelo, apresentador, diretor e produtor brasileiro. Começou na TV em Rosa Rebelde, de 1969. Participou do grande sucesso em Irmãos Coragem, com Cafona, Pecado Capital, Casarão, Dancindês, Bebê a Bordo, Cabalacho, Rainha da Sucata, Barriga de Aluguel, Os Trapalhões, Mulheres de Areia, a segunda versão. Peça Talentos e seu último trabalho na TV foi em Chiquinha, Gonzaga. Participou também em clássicos do cinema nacional, O Fuzileiro do Amor, com Mestre Mazzaropi, Chico Fumaça, também com ele, Dona Xepa, entre tantos outros. Moacir Daliken faleceu no dia 13 de abril de 2001, aos 73 anos de idade, vitimado por um infarto. Vamos relembrar de um dos maiores jogadores de todos os tempos, que foi Didi, Valdir Pereira. Mas foi como Didi que ficou conhecido mundialmente. Nascido em Campos dos Goitacazes, em 8 de outubro de 1928, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 2001. Foi um grande jogador de futebol que atuava como meia. Defendeu a seleção brasileira em três Copas do Mundo, 1954, 1958 e 1962, sendo campeão das duas últimas. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1958, e ele foi selecionado para a Copa de 1962, passando a ser chamado de Senhor Futebol, Mr. Futebol. Ele defendeu grandes times. Começou no americano, mas passou pelo Fluminense, Botafogo, Real Madrid, Esporte Cristal, Veracruz e São Paulo. E chegou a treinar times como Esporte Cristal, Botafogo, Veracruz, Peru, River Plate, Fenerbah, Balralie, o meu Fortaleza lá no Ceará, o gol Atlético Mineiro e o quite. Foi o grande nome do futebol, sem dúvida nenhuma. Didi faleceu em decorrência de complicações provocadas por um câncer. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, Prisabel, Zona Norte do Rio. O ex-jogador foi internado no dia 25 de abril de 2001, com fortes dores na barriga. Quem sabe que estava com câncer, foi submetido a uma cirurgia de emergência, três dias depois. Vida ao quadro de obstrução intestinal, tirando parte da vesícula e do intestino. Grande nome do futebol. Vamos relembrar mais um grande humorista, que foi o Rony Rios. Ronald Leite Rios. Nascida em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1936. E faleceu em São Paulo em 16 de maio de 2001. Além de humorista, ele também foi um médico veterinário e atuava profissionalmente. Ficou conhecido em todo o Brasil como a Velha Surda, da Praça Nossa, um dos papéis mais marcantes da sua carreira. Mas ele participou de vários outros programas humorísticos. Começou com o mestre Manuel de Nóbrega, na Praça da Alegria. Participou do Ceará contra o 007, reabertura, e trabalhou na Praça Nossa, de 1987 a 2000, fazendo a Velha Surda, o Filadélfia e o Explicadinho. Três grandes marcos da sua carreira. Rony Rios faleceu de câncer linfático, em 2001, aos 64 anos de idade. Desde o dia 3 de janeiro, no mesmo ano, ele se encontrava internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Grande nome do humor. Ator e apresentador, Murilo Nery. Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 1923, e faleceu no Rio de Janeiro, em 26 de maio de 2001. Foi ator, locutor, dubador, e apresentador de TV. Como apresentador, ele apresentou o Miss Brasil, apresentou o programa Show Sem Limite, em substituição ao Sérgio Chapelein. Também chegou a ser diretor-geral do Caldeirão do Hulk. Ele trabalhou como ator, em 1952, como o Diabo do Corpo, o Pulo do Gato, e o Dancinês. Murilo Nery faleceu em 77 anos de idade, no dia 26 de maio de 2001, na Clínica São Bernardo, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, vítima de um enfisema pulmonar. Foi executado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar, de um guitarrista fantástico, que fez parte de uma das bandas mais importantes, do movimento do rock nacional, que foi Marcelo Fromer, guitarrista do Titãs. Nascido em São Paulo, em 3 de dezembro de 1961, e faleceu em São Paulo, em 13 de junho de 2001. Infelizmente, aos 39 anos de idade, foi ser atropelado pelo butoqueiro, no dia 11 de junho de 2001, sendo atingido pela moto, quando atravessava a Avenida Europa, em São Paulo. Grande perda para a nossa música, Marcelo Fromer, com apenas 39 anos de idade. Atriz Wanda Lacerda, nascida no Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1923, faleceu em 14 de junho de 2001, considerada uma das grandes damas, do Teatro Nacional. Na TV, vamos relembrar aqui, de alguns dos seus papéis, começou em 1959, no Teledrama. Participou também de O Espigão, outro grande sucesso, Anjo Mal, Sinal de Alerta, Malu Mulher, O Cendecide, Memorial de Maria Moura, A Próxima Vítima, Torre de Babel, e seu último trabalho foi Luna Caliente, de 1999. Fez também vários filmes. Ela faleceu aos 77 anos de idade, na madrugada, com a teima pulmonar. Ela estava em sua casa, e seu corpo foi executado em São João Batista, no Rio de Janeiro. Fomos relembrar da jovem modelo, Fernanda Vogel. Nascida no Rio de Janeiro, em 1º de outubro de 1980, faleceu em São Sebastião, em São Paulo, em 27 de julho de 2001. Foi modelo de bastante sucesso. Ela tinha um contrato com a Ford Models, uma das maiores agências de modelo do Brasil. Na noite do dia 27 de julho de 2000, na Praia de Maresias, em São Sebastião, em Toral Norte de São Paulo, o helicóptero em que estava a modelo, e também o João Paulo Diniz, que era seu namorado, e o piloto e o copiloto, infelizmente, caíram no mar. Sobreviveram apenas João Paulo e o copiloto, Luiz Eduardo, que tiveram que nadar mais de 2 quilômetros até a praia. Muito triste. A modelo tinha apenas 20 anos de idade. Vamos agora relembrar de mais um grande nome da música sertaneja raiz. E foi Vieira, ex-dupla com Vieirinha, Rubens Vieira Marques. Nascida em Itajubi, em 20 de setembro de 1926, e faleceu em São José do Rio Preto, em 9 de julho de 2001, com 74 anos de idade. Junto com seu irmão, formou uma das duplas mais queridas da música sertaneja raiz, Vieira e Vieirinha. E eles? Vem de uma família, realmente, de grandes nomes do sertanejo. Escreceram junto com os primos irmãos Zick Zeca e Lio e Léo. Inclusive, tem uma curiosidade, as três duplas estão sepultadas em um mesmo jazigo na cidade de Itajubi. O maior sucesso da dupla, sem dúvida nenhuma, foi Garça Branca. Mas também teve outros grandes sucessos, como Cravo na Cinta, Rosa de Carne, Noite Serena, Silêncio do Berrante, entre outros. Vieira faleceu no dia 9 de julho de 2001, vítima de câncer, aos 74 anos de idade. Vamos agora falar de um dos maiores escritores do Brasil, que foi o nosso querido Jorge Amado. Seus grandes trabalhos foram transformados em grandes clássicos da TV e do cinema. Jorge Amado, nascido em Itapuna, interior do estado da Bahia, em 10 de agosto de 1912, e faleceu em Salvador, na capital do estado da Bahia, em 6 de agosto de 2000. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos, sendo o autor mais adaptado para o cinema, teatro e televisão. Verdadeiros clássicos, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta, Gabriela Cravo e Canela, Tereza Batista, Cansada de Guerra, entre tantas outras, fizeram parte da sua vasta gama de trabalhos. Fez parte da Academia Brasileira de Letras. Saúde já debilitada há alguns anos, faleceu no dia 6 de agosto de 2001, devido a parada cardiorrespiratória. Em junho do mesmo ano, já havia sido internado por causa de uma crise hiperglicêmica. O corpo de Jorge Amado foi cremado em suas cinzas sepultadas em sua casa no bairro do Rio Vermelho em Salvador, Bahia. As cinzas também de sua esposa Zélia também estão depositadas no mesmo local. Ela faleceu já em 2008. Grande escritora também. Vamos relembrar do grande ator Gilberto Martinho. Gilberto Martinho de Freitas, nascido em Araranguá em 14 de janeiro de 1927 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de agosto de 2001. Foi um grande ator sem dúvida nenhuma. Conhecida principalmente pelos seus papéis fazendo coronéis. Ficou marcado nesses papéis. Começou na grande universidade dos atores que foi o grande teatro Tupi. Trabalhou em Anastácia Mulher Sem Destino, Selva de Pedra, Irmãos Coragem, Gabriela, Pecado Capital, Escrava Isaura, Ciazinha Flor, A Boca, Baila Comigo, O Tempo e o Vento, mais um papel de coronel, Roda de Fogo, Salvador da Pátria e seus últimos trabalhos foi Em Você Decide. Gilberto Martinho era casado e tinha três filhos e faleceu de câncer pulmonar. Em 19 de agosto de 2001, o astuto ator estava internado no Hospital Copador desde o dia 31 de julho. Ele vinha sofrendo de complicações causadas pelo enfisema. Seu corpo foi sepultado na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, em Barra de São João. Ele tinha 74 anos de idade. Vamos lembrar também de mais um querido ator que foi Claudio Mamberti. Nascido em Santos em 29 de outubro de 1940 e faleceu em São Paulo em 19 de setembro de 2001. Irmão do grande Sérgio Mamberti. Também outro grande ator. Ele chegou a ser diretor do Sindicato dos Artistas. Ele começou na TV em Pupilas do Senhor Reitor. Já um grande sucesso. Participou de O Tempo e o Vento, Tenda dos Milagres, Sinha Moça, Brim Basílio, Aeio Urca, Sorriso do Lagarto, Castelo Rá-Tim-Bum, Dona Anja, Caça Talentos, Dona Flor e seus dois maridos, Ilda Furacão, Sai de Baixo, Uga Uga. E seu último trabalho foi em Você Decide, onde ele trabalhou de 1998 a 2000 em vários episódios. Claudio Mamberti faleceu no dia 19 de setembro de 2001, depois de 20 dias internado no Hospital Sírio-Libanês, devido à falência múltipla dos órgãos e sepsemia. Foi cremado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Grande ator. Walter Avancini, um dos grandes diretores das novelas brasileiras. Num seato, Walter Avancini, crescido em São Paulo em 18 de abril de 1935, faleceu no Rio de Janeiro em 26 de setembro de 2001. Foi escritor, autor, diretor de grandes novelas e minisséries brasileiras. Ainda né, Celso foi diretor de A Grande Viagem. Seu primeiro trabalho foi Melodia Fatal de 1964, depois Almas de Pedra, As Minas de Prata, Grande Viagem. Na Record, A Última Testemunha. Na Rede Bandeirantes, Era Preciso Voltar. Na Tupi, Beto Rockefeller, Superplá, Hospital. Na Globo, Selva de Pedra, Cavalo de Aço, Semideus, Gabriela, Saramandaia, Avenida Paulista, Selva de Pedra, Os 20 Primeiros Capítulos, Chapadão do Mugre, Na Bandeirantes. Brasileiros e Brasileiras no SBT, Tocar a Grande da Manchete, Olha os grandes sucessos da Manchete, Tocar a Grande, Chica da Silva, Mandacaru e Brida. Voltou para a Globo e fez seus últimos trabalhos, O Cravo e a Rosa, e a Padroeira, que não foi concluída, e ele foi pelo seu falecimento, e foi substituído por Roberto Tauma, também já falecido. O grande nome da TV. Walter Avancini, faleceu no dia 26 de setembro de 2001, vítima de um câncer de próstata, e tinha apenas 66 anos de idade. Vamos relembrar do grande ator Hélio Souto, que foi nascido no Rio de Janeiro, em 25 de março de 1929, e faleceu em Etibaia, interior de São Paulo, em 5 de outubro de 2001, com o grande ator do teatro, cinema e de TV. Seu primeiro trabalho na TV foi em Helena, grande sucesso de 1952. Vamos pular aqui porque são muitos. Superplá, Locomotivas, Guerra dos Sexos, Bregu Chique, Memorial de Maria Moura. Seu último trabalho foi em Serras Azuis, em 1998. Já afastado do meio artístico, ele faleceu de um infarto no seu sítio em Etibaia, no dia 5 de outubro de 2001, aos 72 anos de idade, e foi sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vamos falar de uma das mais importantes e queridas cantoras do rock nacional, que foi Cássia Heller, que nos deixou cedo demais. Cássia Regiane Heller, nascida no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1962, faleceu no Rio de Janeiro, em 29 de dezembro de 2001, cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. Uma das maiores representantes do rock brasileiro da década de 90. Vamos citar aqui apenas alguns dos seus trabalhos. malandragem, uma das minhas preferidas. Por enquanto, segundo o sol, palavras ao vento, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. A Ciela faleceu com apenas 39 anos de idade, em 29 de dezembro de 2001, faz um ataque cardíaco, causado por uma má formação em seu coração. E ela foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Sula Cap, no Rio de Janeiro. Inclusive, nós fizemos essa homenagem com imagens trazidas pelo nosso correspondente, Bruno Madeira. Um grande trabalho. Vamos relembrar do ator Ray Altson, de séries incríveis, dos filmes, né? Aventureiros do Ouro, junto com Clint Stewart e Lee Marvin. Ele fez Popeye com Robbie Williams, Errado pra Cachorro com Jerry Lewis, O Retorno da Família Adams, Rio Vermelho. Ah, são muitos os filmes em que ele participou. Meu Marciano Preferido, onde ele ficou bastante famoso. Ele faleceu no dia 1º de janeiro de 2001, aos 86 anos de idade, intimado pelo Lupus, grande ator. Ness Parsons. Ela ficou marcada pela sua passagem pela série de filmes Porcs. E eu fiquei admirado porque eu pensei, eu mesmo só assisti dois filmes do Porcs, A Casa do Riz, na de 1981, e o Porcs, no dia seguinte, de 1983. Eu não sabia que tinha um 3º Porcs, do Porcs Contra-Ataca, de 1985. Mas ela também trabalhou em Star Trek, Barreta, entre outros. Ela faleceu no dia 5 de janeiro de 2001, em La Croce, 58 anos de idade, em decorrência do diabetes e insuficiência cardíaca. Grande nome da comédia nos Estados Unidos. Vamos relembrar de Ademar Ferreira da Silva. Foi o primeiro bicampeão olímpico do país, primeiro atleta sul-americano, bicampeão olímpico em eventos individuais. Recordista mundial de salto triplo, cinco vezes o primeiro atleta a quebrar barreira de 16 metros no salto triplo. Ademar, nasceu em São Paulo em 29 de setembro de 1927 e faleceu em São Paulo em 12 de janeiro de 2001. Entrou para o Hall da Fama do Atlantismo Brasileiro. Ele faleceu no Hospital Santa Isabel em São Paulo aos 73 anos de idade. Vamos relembrar do jogador de basquete Algodão, Zeni de Azevedo, conhecido como Algodão, nasceu no Rio de Janeiro em 1º de março de 1925 e faleceu em 10 de março de 2001. Um jogador de basquete de bom brasileiro Algodão começou a jogar basquete no clube Aliados de Campo Grande e foi logo cobiçado por vários clubes como o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, mas acabou fazendo toda a carreira no Flamengo. Algodão atuou na seleção brasileira de 1948 a 1960. Ele faleceu aos 76 anos de idade. Cantor Charles Patgruil Ele foi um cantor de soul e hitman blues nascido na Filadélfia, nos Estados Unidos. No final da década de 90, Patgruil foi diagnosticado com câncer. Infelizmente faleceu jovem demais aos 37 anos de idade e estimado pela doença em 6 de abril de 2001. David Griff, ator que ficou bastante famoso pela sua passagem em Loucademia de Polícia. O Taco Bell Paul David Griff ele faleceu em 7 de abril de 2001 de um ataque cardíaco enquanto assistiu um casamento à família em Phoenix, Arizona. Uma grande perda. ele tinha apenas 50 anos de idade. Nosso eterno Taco Bell de Loucademia de Polícia. Joey Ramon Jeffrey Ross Heeman nascido em Nova York foi vocalista letrista sendo seu trabalho mais conhecido na banda de punk rock Ramones junto com seu companheiro de banda John Ramon os únicos membros que permaneceram desde o início da banda até o fim em 1996. Joey Ramon faleceu aos 49 anos de idade após uma longa batalha de 7 anos contra o linfoma no hospital presbiteriano de Nova York em 15 de abril de 2001. Vamos relembrar de uma das dramaturgas escritoras atrizes bastante popular que foi Maria Clara Machado nascida em Belo Horizonte em 3 de abril de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de abril de 2001. Autora principalmente de famosas peças teatrais infantis como Plut o Fantasminha quem não lembra a gata borralheira tinha o feio entre tantas outras faleceu aos 80 anos de idade em razão de um linfoma de Hodgkin um tipo de câncer raro no sistema imunológico grande perda Crispy Itauljoy foi um rapper dominicano de reggae nascido em 5 de maio de 1963 e faleceu em 16 de maio de 2001 ele faleceu devido aos ferimentos decorrentes de um acidente de carro em Phoenix no Arizona ele tinha apenas 38 anos de idade Joey Lee Hooker mais um lendário do blues foi considerado o 35º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stones gravou mais de 500 músicas ele faleceu de causas naturais enquanto dormia em 20 de junho de 2001 em sua casa em Los Altos Califórnia Jack Lemmon é outro grande ator de filmes quanto mais quente melhor o clássico dois velhos rabugentos fantástico a corrida do século como nasce um bravo entre tantos outros ele faleceu no dia 27 de junho de 2001 aos 76 anos de idade vítima de um câncer na mexiga um grande ator Emil Pinheiro dirigente do Botafogo ele nascido no Rio de Janeiro em 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 2001 presidente do Botafogo Futebol e Regatas 1991 a 1992 além de presidente do clube ele também foi um dos principais diretores do Botafogo na década de 80 como era muito rico pôde investir na formação de um time forte naquela época Emil faleceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 2001 em decorrência do mal de Parkinson hospital da Barra da Tijuca ele tinha 78 anos de idade a Lila cantora e atriz participou de Romeu tem que morrer juntamente com Jet Li a rainha dos condenados entre vários outros ela faleceu muito jovem aos 22 anos de idade estimado pelo acidente de avião muito jovem 22 anos no auge da carreira Alberto Zolim Filho jogador de futebol ele nascido em Porto Alegre em 27 de novembro de 1921 e faleceu em Porto Alegre em 30 de outubro de 2001 ele jogava com ponta esquerda fez a sua carreira completa no internacional de 1938 a 1951 conhecido como Carlitos ele faleceu no dia 30 de outubro de 2001 aos 79 anos de idade vítima de infecção generalizada Melanie Thornton foi cantora na noite do dia 24 de novembro de 2001 Melanie fez seu último show em Leipzig na Alemanha onde se apresentou seu novo hit chamado Wonderful Dream após sua apresentação pegou um avião para Berlim e ao chegar ao aeroporto de Berlim embarcou no voo Crossar 3597 com destino a Zurique a Suíça onde seria entrevistada no rádio e em programa de TV após o término de seus compromissos profissionais ele embarcaria para sua casa em Atlanta na Geórgia entretanto sofreu um grave acidente aéreo na pequena cidade de Beresford poucos minutos depois de Zurique o avião que estava caiu e posteriormente bateu uma faixa arborizada de colinas felizmente ela faleceu muito jovem ainda no auge da carreira aos 34 anos de idade George Harrison o lendário guitarrista dos Beatles embora a maioria das canções da banda fossem escritas por John Lennon e Paul McCartney na grande maioria dos álbuns a partir de 1905 tinha pelo menos duas músicas de composição de George Harrison lendário Harrison faleceu no dia 29 de novembro de 2001 e na casa de um amigo em Los Angeles com apenas 58 anos de idade e foi cremado no Hollywood Forever cemitério grande perda para a nossa música Ademar Pantera Ademar Miranda Júnior mas foi como Pantera que ficou conhecido nascido em São Paulo em 31 de outubro de 1941 e faleceu em São Paulo em 30 de novembro de 2001 com um grande atacante começou no Prudentina passou pelo Palmeiras Flamengo Fluminense e Curitiba após o fim da carreira Ademar ainda atuaria pelos veteranos do Verdão e trabalhou em escolinhas de futebol da Prefeitura de São Paulo e faleceu com uma certa mágoa dos dirigentes palmeirenses mas eles nunca o ajudaram e faleceu no Hospital Ciro do Banês em São Paulo e tinha uma doença muscular degenerativa ele tinha 60 anos de idade Chuck Schudner também conhecido como o pai do Dead Metal ele fundou a banda Dead em 1983 ele também era guitarrista e compositor de outra banda Control Tenet ele ficou na 20ª posição como o guitarrista do mundo pela Guitar Work em maio de 1999 Chuck começou a sentir dores na parte de cima do pescoço pensava se tratar de um problema dos nervos consultou um médico e começou a fazer exames e o diagnóstico foi um tipo de câncer cerebral sendo rapidamente encaminhado para a radioterapia em outubro do mesmo ano a família de Chuck anunciou que o tumor estava sob controle e iria ser retirado em janeiro passou por uma cirurgia e o tumor foi retirado com sucesso no entanto sua família passava por problemas financeiros e o custo da operação era altíssimo comunidade de pessoas apreciadoras do estilo musical organizou muitos movimentos e concertos beneficentes para ajudar a família a pagar o tratamento entretanto dois anos depois o câncer retornou e os médicos se recusaram a fazer a cirurgia deveria ser imediata devido a falta de dinheiro a imprensa pediu suporte e ajuda de todos incluindo artistas ele recebeu um remédio experimental para ajudar na sua terapia no entanto houve rejeição pelo organismo infelizmente ele lutando contra a doença pegou uma forte pneumonia e não resistiu falecendo no dia 3 de dezembro de 2001 com apenas 34 anos de idade jovem artista Stuart Adams mais outro grande nome do rock rock big country um dos fundadores da banda ele nasceu em Manchester no Reino Unido e faleceu em Honolulu no Havaí após enfrentar problemas infelizmente com alcoolismo e depressão Stuart tirou sua própria vida em um hotel em Honolulu no Havaí ele tinha apenas 43 anos de idade e para encerrar as homenagens de hoje vamos falar também de mais um grande compositor e cantor que foi Gilbert Beccal conhecido pela música Natalie Devons entre outros grandes sucessos ele faleceu dia 18 de dezembro de 2001 aos 74 anos de idade para você que assistiu a retrospectiva dos anos 2000 deixou seu recadinho a sua cidade vai um aluno super especial para você o nosso amigo Ricardo Rodrigues da Silva muito obrigado pelas palavras de incentivo Luiz Calvo lá de Itapuã Salvador Bahia Jonathan Ferreira o Alexandre Lopes Mosto Barreto Alexandre de Moraes lá de Porto Alegre o Silvio Santos Colorado Ibrahim Fernando o Walter de Oliveira em Araucária região metropolitana de Curitiba obrigado aí obrigado meu amigo sargento Carlos Borges lá de Ponte Branca Mato Grosso o Luiz Vogler o Jonathan Henrique é também radialista lá de Sete Lagoas Minas Gerais Estação das Flores obrigado pelo carinho sempre Antônio da Silva lá de Félixlândia Minas Gerais Jeanette Cisato Vidal Felipe Barros Bruno Madeira nosso parceiro Geraldo Roque Maria Barros sempre aqui com a sua lista muito obrigado nos ajuda muito Tito Kinast de Porto Alegre o Edney Davi lá do Paraná o Antônio Santos Antônio de Matos lá do Jacarei São Paulo Piro Peonório o Vasco Meire Lazier não perde um vídeo da gente obrigado sempre o Jorge Tatsuda lá do Japão olha muito obrigado ao Rock Lendários fez um pedido aqui e eu tava realizando pesquisa pra 2003 também e bem lembrado José César Mota da Banda Catedral obrigado vou pesquisar com carinho Vitor Mariano Cláudia do Canal CR lá de São Paulo obrigado Lucas Freitas também obrigado a vocês pelo carinho então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou desse like compartilhe com os amigos se for inscrito se inscreva no nosso canal um abraço até o próximo vídeo de retrospectiva de famosos até lá Tchau